e aí gente tudo bem com vocês quem fala é o corpo trazendo mais gameplay comentado irmãos vídeo de hoje eu sou o rei dozeiro viado eu tô com a classe com duas 12 é duas 12 viado aqui minha classe quem quiser copiar esse aqui dá um pause aí e é isso aí vamos ver que que sai aqui cara jogando no menor mapa de 12 ser barra 3 bom vocês estão vendo como é que é né os esquema tá tenso aqui cara o bar me aqui o normal nossa mano quer morrer não viado carai tiozão porra carrega minhas 12 aqui né senão não vai dar a cama calma que eu tô aquecendo calma que eu tô aquecendo meu deus mano ou na moral cadê os cara véi eu tô no menor mapa do jogo não acho ninguém vou morrer na granada na outra né não sei que barriga vai vamos virar essa cara tá no tdm aqui provavelmente não vai dar para completar ele né porque o tipo assim tipo assim não vai dar o vídeo né um tdm só não vai dar um vídeo aqui é rápido demais nossa eu tô muito duro meu deus ontem eu tava destruindo com as 12 agora só porque eu vou gravar só como é que é né nossa mano se esse moleque morre mas beleza vamos lá ainda vou pegar um clipezinho aqui eu tô sentindo dá só um tempinho para aquecer eu queria muito saber cadê os cara não 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 bora viado não 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 carai velho muito triste errar essas balas Você vê aquele tanto de cara correndo Aí você erra as balas Ó Vambora, vambora Foi mal, cara, mas né, hoje não Não, não, não Olha o tanto de cara ali Vem do céu Não peguei nenhum clipezinho ainda Ó, o dozeiro tá me perseguindo aqui Já, né, mas fazer o que? Ah, não é possível Não, filhão, aí não Nossa, eu errei esse cara, véi Tomei uma porradinha na cara, não deu Não deu, não deu, não deu Tamo em primeiro aqui, não sei nem como Porque eu tô jogando mó merdinha Mas fazer o que, né Já vai terminar, eu quero que saia um domination aqui, véi Pra eu meter o louco Dominante que é bom, mano Termina logo essa bosta Termina, vai Nossa, boa, 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 boa Vambora, bora pra próxima Bora, viado, agora a domination O bagulho vai comer solto, mano Comer solto, viado Então já pega aqui, ó Essa aqui Nem sei o nome da doze A última doze, viado Seed off Não sei em português, não Vamos meter o louco aqui com essa bagaça Que não dá nem pra carregar com ela, véi A gente faz assim E... Começou Pô, os caras começaram a camperar já Meu Deus Ó, tem um dozeiro aqui Eu vi um dozeiro aqui Que isso? Que isso, cara? Caralho, tomei um jumpshot fudido, véi Meu Deus Eles estão capturando, véi Mano, mano, mano Não, vai Vai, vocês já viram um clipezinho aí no começo do jogo Vai ter que sair mais um, véi Meu Deus Olha o tanto de cara, véi Meu Deus Olha o tanto de cara, véi Olha o tanto, véi Eu não sei nem pra onde que eu vou aqui, cara Eu tô completamente perdido Ai, meu Deus, cara Não, 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 não Por favor Deixa eu te matar, ó Deixa eu te matar, seu trouxa Que isso, cara? Eu tô tomando tiro que não é nem pra mim aqui, véi Olha essa cagada O cara foi atirar no outro e me acertou, véi Meu Deus Não, não, não Mano Olha a distância dessa bala, véi Olha a distância dessa bala, véi Desculpa, é errado 5 parra 12 Chega 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 de morrer Chega de morrer Agora vamos matar nessa caralha Agora vou Embrasar aqui, véi Meu Deus, mano Nunca vi tanto hitmark Nunca vi tanto hitmark, mano Deixa isso comigo Não dá, véi Meu Deus Tá muito frenético isso aqui, cara Ó Aí não Aí não Troca de 12 Não, mano Para, Vitor Caralho Tá cagando cada bala aqui em mim, véi Meu Deus Tá cagando cada bala aqui que não tem condição, véi Mas vambora, não pode desistir, não 14 para 18 Eu preciso ficar positivo aqui, véi Eu tô Tô negativo demais, mano O foda é esses Nossa, mano Eu não vou nem falar desses caras camperando de LMG atrás do carro Isso aí não é nem gente Isso aí não dá pra chamar de gente Fazer o quê, né Não seria COD se não tivesse Ai, ó Quase que eu peguei um quadzão Da hora Se eu tivesse Errado a segunda Terceira bala ali Ia ter dado É, tá um negativo Negativo Meu Deus Que lobby bosta, véi Não sei se sou eu que tô bosta Ou se os caras que são uns bosta mesmo Olha lá O jeito que os caras jogam Meu Deus Meu Deus, mano Puta que pariu Não, 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 não Não faz isso comigo, cara Seu merdinha Seu merdinha, mano Para de campeonar desse jeito, cara Pra que isso? Qual que é a graça? Aqui não Aqui não Aqui não, vagabundo Aqui não Ai, corre, negada Corre que os caras já me manjaram Os caras me manjaram Bora, bora embrasar de novo Tem que embrasar e levar os caras que tá escondendo ali, véi Não, 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 não Isso 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 Não, 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 não Não, 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 não Não Não, não Não vai capturar, não 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 vai capturar, não Nossa, esse cara, na moral Ô, Marquinhos Ô, Marquinhos Dá um tempo, né, véi Caralho Dá um tempo, mano Não faz isso com nós, não Porra, isso é sacanagem, Marquinhos Marquinhos Isso é sacanagem, Marquinhos Na moral O Marquinhos morreu Ele procurou um carro Escondeu atrás do carro Sacou a LMG Ficou lá, véi Pelo amor de Deus Vamos ver esse clipezinho da hora Toma, Marquinhos Toma Aqui não, Marquinhos Não faz isso comigo não, Marquinhos Porra Bora pro próximo round Bora, viado Ó Marquinhos já tá lá Parece que tem dois caras aqui, véi Nessas camperagens Vamos lá Temos que vencer os camper aqui, véi Dozeiro versus camper Ah, não Meu Deus Os caras não andam, véi Os caras não andam, véi Não andam Não sai do lugar Tem um cara de doze Que tá correndo aqui, véi Ó, Baicão tá no outro time agora Pra cagar comigo Baicão, amigo meu, sniper, véi Vamos ver se ele vai dar conta Não, vamos ver se eu vou dar conta, né Porque esse Marquinhos aí Meu Deus Criou raiz ali, viado Ai, o Marquinhos tá lá Ah não, Marquinhos Meu Deus Alguém mata o Marquinhos Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Bom, pelo menos eu não tô negativo mais, né, véi Consegui pegar um clipezinho aí da hora Mas tá foda, viado Porra, bater de frente com o camper é canseira, mano Ó, Baicão tá de doze também Safadão Toma Marquinhos Toma Marquinhos Toma Marquinhos Caralho, viado Caralho, viado Caralho, viado Tá da hora Tá da hora Os caras eram inimigos não, né Ué, ué Ué Só vamos, time Porra 46 barra 41 Pegamos uns clipezinho da hora aí Comenta aí pra mim O que vocês acharam Comenta se vocês querem ver mais vídeos nesse estilo, mano Olha, nem mostraram, véi Que vacilo Mas é isso aí, mano É nóis Valeu Falou E fui Comenta aí Comenta aí Comenta aí Comenta aí Comenta aí Comenta aí Comenta aí